Ossa Morena Morena goza, oh goza, morena Onde vais, Morena goza? Com essa blusa no cabelo e se andar de moza prosa Morena, Morena goza Ossa Morena, o samba, está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de dengoza Anda, rosa, vem me ver Deixa de lado esta posse Vem pro samba, vem samba Que o pessoal está cansado de esperar Oh, Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Morena goza Que o pessoal está cansado de esperar Rosa, Morena Onde vais, Morena goza? Com essa roça no cabelo e se andar de moza prosa Morena, Morena goza Nossa, Morena, o samba, está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de dengoza Anda, rosa, vem me ver Deixa de lado esta posse Vem pro samba, vem samba Vem pro samba, vem samba Que o pessoal está cansado de esperar Oh, Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Morena goza Que o pessoal está cansado de esperar E o rosa Que o pessoal está cansado de esperar Vem pro samba, vem o rosa Que o pessoal está cansado de esperar Vem pro samba, vem Vem pro samba, vem Vem pro samba Vem pro samba Vem pro samba Obrigado.